Milena, tem só aquelas duas lâmpadas aqui, bem na rotatória da chegada aqui de Vitória aqui, Milena, tá todas as duas apagadas. Se eu tiver um tempinho depois de mandar colocar, fazer esse reparo aqui, acho que seria interessante, porque a noite, essa rotatória aqui, ela fica bem mais visível.